Rural Notícias de volta e começamos este bloco falando de economia, porque o índice que mede a inflação do país foi novamente revisado para baixo pelo Banco Central. Já o PIB teve projeção de alta, segundo o relatório Fox divulgado nesta manhã. Vamos acompanhar. A projeção para o índice nacional de preços ao consumidor amplo, considerado a inflação oficial do país, passou de 7,67% para 7,54%. Já a expectativa para a inflação em 2023 aumentou de 5,09% para 5,20%. Quanto à previsão de crescimento do PIB deste ano, os analistas elevaram de 1,59% para 1,75%. Para 2023, o relatório do Banco Central manteve sua estimativa de alta do PIB em 0,5%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Para a taxa básica de juros, o mercado financeiro manteve a previsão de encerrar o ano em 13,75%. Já para o fim de 2023, os analistas elevaram a expectativa para a taxa Selic de 10,5% para 10,75%. Quanto ao câmbio, a estimativa permaneceu em R$ 5,13 neste ano. Para 2023, a projeção segue em R$ 5,10. E sobre essas projeções, vamos conversar agora com o professor da Faculdade de Economia e Universidade de São Paulo, Celso Grise. Professor, como a gente viu aí nesse relatório Focus de hoje, as projeções para este ano estão melhores, mas para 2023 nem tanto, não é? Então, a gente vai começar falando sobre 2022. Será que a gente vai ter realmente um ano melhor do que era projetado lá no início de 2022? E essa política monetária que está sendo projetada, ela está mais restrita por conta da eleição de ser um ano eleitoral? Professor, seja bem-vindo. Boa noite. Uma boa noite, Flávio. Uma boa noite a todos que me ouvem nesse instante. Flávio, eu acho o seguinte. Em primeiro lugar, há uma certa dicotomia nessa política econômica do governo. De um lado, o Banco Central tentando manter uma inflação contida, subindo a taxa de juros e tentando reduzir o crescimento da economia. Com o sentido de não deixar com que a demanda seja excessiva e promova a alta de preços, não é? De outro lado, essa política fiscal, de certa forma, expansionista e, de certa forma, pode parecer irresponsável. Na medida em que estimula a demanda, estimula o crescimento, porque coloca dinheiro na mão de toda a população que tem maior necessidade de consumo. Eu gostaria apenas de frisar um elemento sem ter nenhuma influência partidária ou política. A situação econômica brasileira penalizou muito fortemente essas classes que estão excessivamente sofridas nesse momento. Então, a ampliação desses benefícios para esta população me parece essencial para que a gente continue a manter um tecido social relativamente mais organizado, mais forte e mais estável. Portanto, a atitude do governo em fazer esse pacote de bondades tem que ser visto para além do aspecto político. Eu sei que a motivação pode ser política, mas nós temos que ver para além disso e entender que as populações desprotegidas e vulneráveis merecem um apoio governamental nesse instante recessivo de tanta dificuldade. Eu acho, entretanto, acho que essa política fiscal vai no sentido contrário da política monetária que tenta deter a inflação e deter a demanda em patamares mais baixos. Acho prudente imaginarmos um crescimento um pouco maior neste ano, uma inflação que pode se expandir num prazo mais longo, mas num curto prazo não. Acho que as medidas, os pacotes de bondades podem até reduzir a inflação num curto prazo, comprometendo o nosso futuro inflacionário de uma maneira pior. Mas, de qualquer forma, eu acho que o ano 2022 já parece um pouco melhor para a população como um todo. Tá certo. E agora, avançando no tema, professor, referente a 2023, questões como o próprio conflito entre Rússia e Ucrânia dificultam um pouco uma projeção mais precisa. Mas, considerando o cenário que a gente observa hoje e esses dados do relatório Focus, que 2023 teremos? Será realmente um ano mais desafiador do que 2022? E já considerando, como você mesmo trouxe, que essa PEC dos benefícios, que auxilia esses mais necessitados, não estará vigente para o ano que vem. Será um ano mais desafiador, né, professor? Sim, sem dúvida nenhuma, você tem razão, Flávia. Será um ano muito mais desafiador. Peço que você considere duas coisas. Nós teremos uma inflação em 2023 crescente pela falta de fundamentos econômicos. A política fiscal, com essas bondades todas que estamos procedendo nesse ano 2022, vão comprometer, sem dúvida nenhuma, os índices inflacionários do ano que vem, o que nos leva a prever medidas monetárias até mais difíceis para conter um pouco essa inflação. A guerra da Ucrânia é realmente muito preocupante, porque ela traz embutida um primeiro aspecto. É claro que o Putin vai esperar o inverno chegar para fazer a negociação dessa guerra, porque no inverno a Europa é completamente dependente da energia russa. E ele vai tentar tirar proveito dessa situação. Quero dizer a você que isso vai promover inflação no mundo todo. Eu quero lembrar também um outro aspecto. Se essa inflação é tão forte lá fora, e se essa recessão vai ser tão forte lá fora, eu gostaria de considerar que no Brasil ela vai ser menor, e será menor por uma razão. O Brasil tem uma dinâmica de crescimento diferente dos países desenvolvidos. Nós temos as commodities em alta, nós temos ferro, nós temos as commodities agrícolas em alta, e que vão permanecer em alta ainda pelo ano que vem. Nós temos uma possibilidade grande de crescer via exportações, nós podemos produzir empregos novos aqui dentro, através desses setores que estão ainda em expansão, e podemos ainda registrar para 2023 um crescimento superior a esse que está sendo previsto, em 0,5%. É possível que a gente atinja 1,5%. Acho um pouco exagerado a previsão de 2% que o Ministério da Economia fez nesse instante. Mas acho que não será tão ruim o ano de 2023. Nós teremos que conviver com uma inflação e combatê-la fortemente, uma inflação mais alta, mas uma taxa de crescimento maior. E acredito que o Brasil, na circunstância tão profundamente maléfica do ponto de vista social, ele deve buscar a redução das desigualdades, evitando que a gente tenha crescimentos muito baixos. Nós precisamos oferecer empregos, aumentar a renda da nossa população, isso aumentará o consumo, e quem sabe esse será o caminho para a gente romper com essa recessão mundial. Tá certo. Eu conversei com o professor Grise, fazendo avaliação econômica para esse ano e projeções para 2023. Obrigada, professor. Boa noite. Fico muito feliz em estar com vocês e desejo a todos também uma boa noite. Obrigado.